Você pensa nas consequências do que você faz? Ou você tem vontade e sai fazendo? Você analisa até onde pode chegar uma atitude sua? Uma atitude para com sua família, uma atitude para com seu marido, seus pais? Uma atitude para com sua igreja, uma atitude para com sua empresa? Para com seu amigo? Para com Deus? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu queria muito da sua atenção, porque essa conversa de hoje pode poupar você de um aborrecimento gigantesco na sua história. Por isso, nesse momento, me faz um favor, se inscreve aí nesse canal, toca no sininho para receber as notificações e faz algum comentário aí no vídeo, porque isso valoriza muito o vídeo, tá certo? Hoje, eu quero conversar com você sobre o texto que está em Gênesis do capítulo 34. Qual é o contexto ali? Um menino que está em Gênesis do capítulo 34. Ela foi estuprada por um rapaz chamado Siquém. Esse menino, ele estuprou o Diná e depois ele se apaixona por ela e ele quer casar com ela. E aí, ele fala com o pai dele, que é o rei do local, e fala, pai, eu quero casar com aquela moça que eu deflorei. O pai fala com a família e aí a família não quer nem pensar nisso, mas eles têm uma ideia. E a ideia é, então vamos fazer uma aliança. E então, o povo daquela cidade faz uma aliança com a família de Jacó. E na aliança, todos os homens deveriam ser circuncidados. A circuncisão era um ato apenas dos judeus, um corte no órgão genital. Isso era feito quando a criança tinha oito dias. Quando se faz isso num homem, isso gera muitos transtornos, muitas dores. A recuperação não é fácil. E todos os homens da cidade foram circuncidados. E aí, no capítulo 34, versículos 24 e 25, nós temos a seguinte situação. Todos os homens são circuncidados. E ao terceiro dia, quando a dor se avolumou, quando o sofrimento foi maior, quando todos os homens estavam fragilizados, nesse dia, os filhos de Jacó invadem a cidade e matam um por um. Um monte de gente morreu. Um monte de gente sangrou. Várias mulheres ficaram viúvas. Várias crianças ficaram sem pais. Um erro não justifica o outro. Mas a honra de uma família havia sido jogada no lixo. E naquele contexto do Oriente, quando uma mulher da família era desonrada, era estuprada, é como se aquela moça não valesse mais nada. E nesse momento, todo o ódio dos seus irmãos, todo o ódio da família, foi expressado de uma maneira sanguinária. Qual é o grande aprendizado aqui? O grande aprendizado é que, por minutos de prazer de um irresponsável, uma cidade inteira chorou, por muitos e muitos anos. Por causa de minutos de prazer de um homem dominado por seus desejos sexuais, dominado por seus desejos carnais, uma cidade inteira sofreu, uma cidade inteira foi saqueada, uma cidade inteira se empobreceu, crianças foram criadas sem seus pais. Nada justifica o que fizeram os filhos de Jacó. Nada justifica. Foi horrível. Mas quando alguém provoca, quando alguém abre uma porta, não sabe o que por ali vai passar. Não sabe o que vai acontecer. Não sabe aonde isso vai chegar. Às vezes, a gente tem uma atitude, a gente acha que é bobeira, a gente acha que não tem nada de mais, mas a gente não sabe a gravidade daquilo para outra pessoa. A gente não sabe o tamanho da mágoa para outra pessoa. A gente não sabe o tamanho da desonra para outra pessoa. O estrago emocional para outra pessoa. Ainda um dia desse, conversando com um taxista, um senhor nordestino, trabalhador, ele me falava que o filho dele, aos sete anos, foi abusado. Alguém pulou o muro da casa, abusou do filho dele, e aos 25 anos apenas, o pai ficou sabendo disso. Quando o menino disparou uma grande depressão, sem querer fazer nada da vida, sem querer trabalhar, sem querer estudar, um rapaz bonito, um rapaz inteligente, mas que tomado por uma depressão, ficou totalmente paralisado. E o seu pai sofrendo, sofrendo muito, vendo o seu filho naquela situação, fruto de uma atitude, de um prazer maldito, que alguém teve, quando o menino tinha apenas sete anos de idade. A maldade que a gente tem, a provocação que a gente tem, a faladura que a gente tem, a falta de respeito que a gente tem, a agressão que a gente faz, a fofoca que a gente leva, a atitude de acreditar numa coisa sem qualquer fundamento, pode levar uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa a perder a sua vida, seu sucesso, sua esperança. Eu termino a minha fala pensando, você está analisando bem o que você está fazendo da sua vida? Você está pensando bem em cada atitude? Sua atitude com a sua mulher, com os seus pais, com o seu pastor, com os seus amigos, com a sua empresa, pode lhe custar muito caro. pessoas que foram de atitude completamente irresponsável com a empresa, estão desempregadas até hoje. Você pode perder muita coisa por ser irresponsável com o que Deus te confiou. Pense nisso, que Deus te abençoe. Copie esse vídeo e mande para todos os seus amigos. Ajude alguém a ter atitudes pensadas. Deus nos abençoe. Até amanhã. Amém. 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 Amém.